O sétimo objetivo de desenvolvimento do milênio é assegurar a sustentabilidade ambiental. No Brasil, a criação de áreas de proteção ambiental, o uso de tecnologias avançadas para combater o desmatamento e o cadastro ambiental rural que exige dos proprietários de terra a recuperação de áreas degradadas são algumas das ações adotadas para atingir a meta. O verde se perde no horizonte. É a Amazônia, maior reserva de biodiversidade do mundo. A floresta atrai admiração, mas mesmo assim sofre com o desmatamento. Em 2004, foram desmatados 27 mil quilômetros quadrados de área verde. Mas a realidade já é outra. Hoje, o desmatamento anual foi reduzido para 5 mil quilômetros quadrados, cerca de um quarto do verificado em 2004. E a tecnologia vem contribuindo para atingir esse resultado. O IBAMA está usando um satélite para monitorar a floresta. O equipamento tira fotos aéreas que são avaliadas por técnicos do Instituto. E em agosto, com a mudança do satélite antigo para um mais moderno, ficou possível identificar o desmatamento em uma área menor que 6 hectares. Os investimentos foram feitos no monitoramento e, em contrapartida, a fiscalização também teve que se adequar para esses novos tempos. E esse conjunto de investimentos que o governo federal fez, proporcionou com que a gente arrancasse o país dos quase 30 mil quilômetros quadrados de desmatamento anual para uma taxa aí na casa dos 5 mil, que se descontados o desmatamento legal que esteja ocorrendo na Amazônia, você está muito próximo aí de um desmatamento ilegal zero. E do norte do país, vamos ao centro-oeste brasileiro, especificamente o Parque Nacional de Brasília, Distrito Federal. Ele foi criado em 1961 para proteger rios fornecedores de água potável à capital federal. Além de proteger nascentes, o Parque Nacional de Brasília também abriga a diversidade da flora e da fauna do cerrado, inclusive animais ameaçados de extinção, como o lobo-guará. Unidades de conservação como esta cresceram no Brasil. Hoje, já são 320 unidades federais em todo o país. Juntas, elas reúnem mais de 75 milhões de hectares. Assim como a queda do desmatamento na Amazônia, as unidades de conservação contribuíram para o desempenho do Brasil no cumprimento do objetivo de desenvolvimento do milênio para garantir a sustentabilidade ambiental no mundo. Outra ferramenta que vai ajudar o Brasil a recuperar áreas degradadas é o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O sistema é disponível pela internet para reunir informações sobre todas as propriedades rurais do Brasil. 60% dos terrenos já foram cadastrados. O Cadastro Ambiental Rural, que é uma das decisões do Código Florestal, ele vai permitir que cada proprietário declare, ele tem até maio do ano que vem, a situação, o status da sua propriedade do ponto de vista ambiental. Área de reserva legal, área de preservação permanente, proteção dos rios, nascentes. Isso vai permitir que ele identifique se ele está dentro da lei ou fora da lei. As informações vão permitir que áreas como esta, localizada no núcleo rural Café Sem Troco, no Distrito Federal, sejam recuperadas. João Vitor, o engenheiro ambiental que fez o cadastro dessa propriedade, identificou a necessidade de reflorestar 20% do território. Ele tem que cercar essa área, identificar que é uma área que é protegida legalmente, e, se caso seja necessário, fazer a sua recuperação com as espécies nativas, adequadas para aquele bioma, para aquele tipo de característica daquele local. As Nações Unidas avaliam que, nos últimos anos, o Brasil conseguiu reforçar a legislação de proteção ambiental e destacou a política de resíduos sólidos. O governo federal disponibilizou alguns financiamentos e também exigiu que os municípios desenvolvessem planos municipais de saneamento, de resíduos sólidos, que implementassem esses planos e se responsabilidassem pelo avanço.